Este tema é semear e lavrar. Ora, semear e lavrar. Estão prontos? Sim. Então façam-se ouvir. Caralho ao fundo. Oh Paulo, vamos cantar Vamos ir devagarinho Eu vou ficar com o semear Que é um trabalho mais levinho Podes ficar com o semear Se é trabalho mais levinho Eu fico com o lavrar Vê lavrar o meu caminho O teu caminho vais lavrar Mas não quero ser dos casmurros Na minha terra E se trabalhar Costuma-se a dar É aos burros Oh Vasco, se te pensares Sou emprego com o companheiro Para te semeares Tenho que lavrar primeiro Então lavrar é o que vais fazer Isto aqui Isto aqui já se encerra Eu semeio e depois vou colher O que nascer na minha terra Eu lavro terras Eu lavro terras Mas velas Mas velas Embrulhado no meio delas Não venhas de ser disparates Nessas cantigas Nessas cantigas Que estás a cantar Eu vou semear Eu vou semear tomates Mesmo embrulhado no meio delas Mesmo em tu tenho lavrado Nos caminhos desta vida Nem que a porca Ou o rabo torça Tu não dizes maravilha E oh Paulo Tu não tens força Para lavrar os cerrados Da minha ilha O momento Já se encerra Cantamos sem ter espigas Eu aqui levrei a terra Tu semeaste as cantigas Poetas Que maravilha Poetas Coro bem Coro bem Coro bem Muito bem Bem Cristiana, que poetas Maravilhosos Sim Eu não posso adjetivar Mas pelo menos Poetar Estiveram muito bem Fantásticos Acho que conseguiram Diversar-se bem sobre o tema O que é qualidade na rima A estrutura da rima É muito semelhante à nossa Descantares ao desafio Que é A, B, A, B Gostei particularmente Do sentido que deram às coisas Tiveram ousadia Mas em volta toda ela De elegância Certo E fizeram os cantares ao desafio Enriquecerem ainda mais As vossas origens E a nossa tradição portuguesa Acho que usaram expressões Do povo E é isso mesmo Que os cantares ao desafio Simbolizam É o povo São as nossas gentes São as nossas raízes Que os cantares ao desafio A informação se pode A gente já tem que fazer A gente já tem que fazer